Sejam bem-vindos ao canal Terra é Gigante E vamos direto pro trailer de O Diabo de Cada Dia Porque eu sei que é por isso que vocês estão aqui Filme novo que vai estrear em setembro na Netflix Cheio de ator famoso Vamos começar o trailer então Aí a gente já viu o primeiro, né? O Tom Holland, nosso Homem-Aranha Aniversário é o supimpa, né? Na vela de casa e fedora no dolo Um presentinho Mais um ator, esse aí é o nosso querido Bill Skargard Lá é o Pennywise, né? Do It é a Coisa Ele, a princípio, é o pai do Tom Holland no filme Porque o filme se passa através de duas décadas, entendeu? O filme conta uma história de 20 anos Então ele vai pra frente, pra trás do futuro Contando a sua história, vamos lá Tom Holland acabou de falar que a arma que ele ganhou É o melhor presente que ele já ganhou na vida Então provavelmente ele já tem uso pra essa arma aí, né? Vamos lá Esse diretor, Antônio Campos Eu sei que pelo nome, vocês de repente estão pensando que ele é brasileiro Alguma coisa assim, não Ele é americano mesmo Ele dirigiu O Justiceeiro da Netflix E também o The Sinner, né? Outra série famosa aí Que foi indicada a vários M, Globo de Ouro e tudo mais Beleza? Como e por que as pessoas de dois pontos em uma mapa Sem nem uma linha direta entre elas Podem ser conectadas É o coração da nossa história E o Dockham Stale Várias caras conhecidos aí Então, esse aí é o Bill de novo, né? Do Pennywise O que a garotinha acabou de falar Como é que a gente é órfão vivendo na mesma casa E ele falou Eu sei o que o meu pai fez Então, a minha ideia aqui É que o pai do Tom Holland Matou aí o pai da garota E eles acabaram vivendo na mesma casa Acredito que seja isso Olha aí, o Robert Pattinson Cada vez mais progredindo na carreira Escolhendo papéis mais complexos Filmes já recentes Ele vem mostrando uma evolução muito grande Vamos lá, continuando Esse aí, meus amigos É o Sebastian Stan É isso mesmo Ele é o nosso soldado Invernal Ele tá muito diferente aí, né? Nossa, a cena é muito legal, né? A gente vê o Robert Pattinson como pastor, né? E o Don Holland com a alma que ele ganhou Confrontando o Robert Pattinson dentro da igreja Olha, esse aí eu te garanto que vai virar meme Vai virar meme com certeza O Robert Pattinson com essa palavra ilusões vai virar meme Eletrizante O diabo de cada dia Olha, o filme Promete, hein, pessoal? O filme Promete Ele é um filme derivado de uma obra literária Do Donald Ray Paul Que tá aí escrito pra vocês, né? O roteiro do Antônio Campos E do irmão dele, Paulo Campos Um dos produtores executivos é o Jake Gyllenhaal, né? Que teve junto com o Tom Holland, né? Só que atuando no Homem-Aranha Longe de Casa, né? E também lá do Donnie Darko, né? Ficou muito famoso com esse filme É o produtor executivo desse filme aí E é isso, pessoal O próximo filme da Netflix aí promete Eu adorei o trailer O elenco, não vou nem mencionar muito Que eu já falei bastante, né? A trama parece ser bem interessante também Eu quero saber aí agora da sua opinião Diz aí o que você achou desse trailer, beleza? Deixa aí nos comentários É, e mais um filme baseado em livro, né? Se vocês curtiram aqui esse trailer comentado Se inscreve no canal pra ajudar Pra gente tá sempre postando vídeo parecido com esse Vídeo de qualidade Dá uma olhada nos outros vídeos aí do canal, beleza? E se inscreve pra ajudar Aqui não custa nada É a ajuda que você dá pra gente, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo Até a próxima Foi! Tchau